Fala aí meus amigos investidores de LUNK, como vão vocês ainda em desespero do mercado? Há muito tempo atrás eu falei que a LUNK não tinha mais jeito, que ela ia caindo e ganhando zeros, caindo e deriva e ganhando zeros. É o que está acontecendo com a LUNK nesse momento, meus amigos. A gente até teve um pump esses dias, a LUNK deu aquela explosão de alta, mas voltou a cair. O mercado entrando em choque com as grandes quedas, essa semana vai marcar por muitos dados econômicos, taxa de juros dos Estados Unidos, mercado americano brigando para uma nova alta e para as máximas históricas muita coisa acontecendo. E a LUNK nesse meio todo. Eu sou o Rao Maru, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa um like e torne-se um inscrito aqui do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. A gente tem a LUNK aí com a capitalização de mercado de 507 milhões de dólares, com um volume de 39 milhões de dólares. Tá pessoal, é um volume aí bem acentuado para uma criptomoeda que está em crise, o fundador da criptomoeda foi preso e outras coisas. Então, para mim, é uma criptomoeda que você teria que ter desistido desde a primeira queda. Se você não desistiu achando que ia ficar rico, as possibilidades são quase impossíveis. Aqui a ferramenta medidora, está marcando aqui 88 anos, 5 meses e 15 dias para chegar ao alvo de 10 bilhões de tokens. Tudo isso porque a maior parte dos detentores dessa criptomoeda é a Binance, tá pessoal? A Binance é a maior detentora de LUNK do planeta e ela não vai querer queimar esses tokens. Ela devagarzinho vai liquidando esses tokens. Eu até acho que a Binance vai segurar esses tokens para a próxima outseason, tá? Então, a gente tem aí a LUNK com muitas dificuldades de alta, eu acho quase impossível, tá? Ela subir muito mais do que o último topo que teve que bater aí 3 bilhões de dólares de volume 24 horas. Então, eu acho muito, mas muito difícil. Feito as considerações iniciais, nós vamos olhar para o semanal da LUNK para ser bem justo, tá? E a gente tem ela aqui em B, USD na Binance. O que a gente vê aqui, ó? Um fractalzão de queda, pessoal. Isso mesmo, ó. A gente teve aquele topo histórico lá, depois do lançamento dela. Aquela explosão de alta baseada em toda a especulação de queima, aquelas informações truncadas. Eu ganhei dinheiro com a LUNK e tal, consegui pegar toda essa explosão de alta. Peguei uma segunda explosão de alta. Tomei uns 2, 3 stops aqui nessa região quase no 0x0 e eu acho que outro negativo, não tem problema. E aí eu falei, opa, isso aqui não tem mais força compradora. Muita gente não liquidou a operação aqui e ficou preso. E muita gente entrou comprando aqui e também ficou preso. Ela marca aí um semanal de bandas de Bollinger virado para baixo. A gente tem as médias móveis 8, 20, 50 viradas para baixo no semanal. E a gente teve o quê? Um padrão que eu não gosto muito foi um pump and dump semanal. E a gente teve muita volatilidade e ela volta ao fluxo normal. Se perder a região agora, e aí a gente vai ter que voltar para o diário para poder mensurar. Se perder esses fundos, pessoal, do dia anterior, daquele fundo ali, ela já até perdeu, tá? Antes de ontem perdeu. Mas eu vou balizar esse fundo aqui para ser bem justo, que é o fundo que eu preciso para traçar um alvo. A queda pode ser muito grande aí da LUNC. Quem sabe até ela ganha mais um zero aí se brincar aí com essas forças vendedoras, tá? O alvo dela, o meu alvo é lá no 44, ela está no 86, aí mais 50% de queda. Se ela perder, obviamente, o fundo do 79. E vai ficar feia a coisa, ela starta um pivô de semanal aí muito grande, tá? Foram 14 dias aí brigando. Então se ela startar esse pivô, vem aqui testar o 44, deve fazer pullback, não vai, é um fractal. Ele vai vir aqui, ó, matando o investidor que está tentando comprar até ele chegar no alvo. Aí faz um pullback maior e depois volta e por aí vai, tá? Então muito cuidado, meus amigos. Os indicadores só queda. MACD, Stochastic, RS, Vortex, cruzando para baixo. Olha esse jogo de indicadores falando para você o seguinte. Olha, nós vamos cair, vamos cair com muita força. Então muito cuidado, tá? A gente tem aí o cruzamento da média móvel de 8 com a 50, vem para cruzar 20 e por aí vai. Imagina se o Bitcoin cai lá para os 20 mil dólares. Isso aqui vem rapidinho bater esses alvos aqui, tá? Então muito cuidado para você que é investidor da LUNA. Eu sou o Raul Maru. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se um inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda, são apenas estudos, tá, pessoal? Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.